A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caramba, olhem! É uma rua! Vamos para o mato! É Renato Garcia! É Renato Gaúcho! Caramba! A gente vai para a ponte mal assombrada Caramba, senhoras! O que é isso? O que é isso, gente? O que é aquilo? Uma água! Meu Deus! Ah, meu Deus! Não, não, não! É igual... É igual que tem na internet! Não, não! Tá escrito lá naquelas histórias, gente! Não é possível, não é possível! Aquele cara estava realmente certo! Juninho, um salve! Não, não, não! Não, não, não! Caramba! Nossa! Nossa! Não! Não... Não! Não... Não, não. Não! Não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL